Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Tidil E o vídeo de hoje, feedbackzinho a respeito da campanha Era da Industrialização Que chegou aí ao fim ainda ontem, ou melhor, teve ainda algumas partidas aí Na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2020 E como a maioria de vocês já sabem, Tidil participou junto a Give Up E antes de dar sequência nesse vídeo, gostaria de agradecer imensamente a Give Up Por ter deixado o Tidil participar junto a esse grande clã Que com certeza tem minha consideração E cara, o pessoal foi fantástico Por que eu digo que o pessoal foi fantástico? Simples, Give Up ficou em terceiro lugar na classificação geral E entre os jogadores, a Give Up teve aí Entre os 10 primeiros diversos Tanto que no primeiro, segundo e terceiro Ela conseguiu aí a primeira e a terceira posição Junto ao Eagles e o Captain Jack Que era o color do time principal, né? O Jack Então cara, o que eu tenho a falar desse clã? O que eu tenho a falar dessa experiência? Depois que eu saí do último clã BR que eu participei Não tinha muita intenção em entrar em qualquer outro clã tão cedo Mas surgiu aí a campanha E eu fui sentindo aquela vontadezinha de participar Entrei em contato com alguns times Com alguns clãs E aquele clã que me abriu a oportunidade prontamente Foi a Give Up E por isso eu sou muito grato aí a eles Titio ficou na posição 384 com 39 mil pontos Tá show de bola Peguei camuflagem, peguei o tanque Tô bem acima daquilo que eu esperava Tá? Quando eu entrei na Give Up Eu tenho que dizer aí Eu não conhecia muito bem o clã Não sabia da magnitude dele Vamos dizer assim Mas é um clã fortíssimo E lá a gente trabalhava com o que? Com o time A Time principal Esse time era praticamente um time fixo Com players fantásticos Fora do padrão E também tinha aí o time B e o time C Na verdade não era nem time B e time C Mas sim os outros dois times Tá? E esses times se completavam de como? Através de que a fulano de tal é amigo de que tem? Não Não tinha isso Tinha o que? Se você tá no clã de 707 e tem um tanque Você tá ali presente pra jogar Você vai ser chamado Vai ter um rodízio e tal Então o Titio não tinha muitos tanques Eu participei basicamente aí junto com o 907 Com o Shifter E joguei poucas partidas Mas o suficiente pra eu conseguir essa pontuação Sendo que quando foi chegando ali Os 3, 4 últimos dias Titio já foi diminuindo Já fui participando mais das partidas Só pra completar time quando necessário Já tava satisfeito com a pontuação Então show de bola O esquema A organização da GiveUp Cara Os caras são fantásticos A call dos callers Muito, muito bacana E joga Eles jogam basicamente em diversos mapas Então você tem muito a aprender Na verdade eu aprendi muito Eu espero aprender ainda muito mais junto a GiveUp É No decorrer do tempo Então cara Porra Fantástica a experiência Agora Pra você que é participar de um clã gringo De um clã grande Cara É aquela coisa Você vai ter que falar inglês Titio você fala 100% de inglês? Não Não falo Não falo inglês fluente Mas eu consigo compreender Quase 100% das causas 99.9% das causas Eu consigo entender As conversas entre as partidas Consigo entender Boa parte Não 100% Porque fala tudo muito rápido Aquela coisa Então complica Mas É uma experiência fantástica Não tem aquele gostinho De você estar jogando num clã BR Quando ganha de um outro clã gringo Ou de um clã muito grande Porque afinal de contas Você já está num clã Que é muito grande Num clã gringo Então Quando você ganha um dos outros Você tem a sensação ali De De Vitória Mas A de recompensa Não é a mesma De você estar jogando num clã BR Mas ainda assim É Não vou abrir mão De estar jogando Em um clã De fora É muito aprendizado E eu recomendo muito A você que fala inglês Cara É Pondere Isso aí E vale muito a pena Você participar de um clã Para o seu aprendizado Em game Pelo menos Eu busco isso No meu jogo Não sei vocês E referente Ao resultado Dessa campanha Dos clãs BR O que eu posso dizer Posso dizer que A Rizet Como sempre Campeão Na quantidade de tanques Que ela pega Dessa vez A Rizet Pegou 52 tanques No ano passado Eles tinham Peguei 45 A Gofft Parou no tempo Na verdade Diminuiu De 35 Para 33 Tanques Ou seja Ela se manteve Constante Mas caiu Um pouco A velha guarda Excepcional Passou de 17 Para 30 Tanques A Oned Não participou Dessa campanha Então eu coloquei Aqui a PHD Que pegou 15 tanques Peço desculpas Ao pessoal Da PHD Porque não conhecia Do clã Mas está aí O clã Se mostrou forte Pegou 15 tanques Com 38 Players Elegíveis Na verdade Jogando Então Show de bola Parabéns GTT Fiquei chateadíssimo De não terem Conseguido Tanques Da última vez Eles pegaram 9 E dessa vez Eles ficaram Bem próximos Mas não conseguiram Alcançar Tanque Algum E o clã Rulgir Que pegou 4 tanques Ainda Então Parabéns Para esses Clãs Eu acho Muito bacana A galera Que está Permanecendo Aí Firme E forte Junto Aos clãs BR O pessoal Da Reset O pessoal Da Velha Guarda Cara Esses caras Estão Mostrando A Velha Guarda Está mostrando Que quer ir Para frente A Reset Está mostrando Que continua Muito bem Organizada E A tendência É crescer Desses Tanques Desses Clãs Então Desejo a vocês Sempre Uma boa sorte Um bom Crescimento E A todos Outros Clãs BR Persista Que quem sabe Vocês Ano Que vem Estejam Nessa Lista Ou Consigam Aumentar A quantidade De tanques Que vocês Vêm Alcançando E no mais Titio Vai ficando Por aqui Para o vídeo Não ficar Muito chato Estou Satisfeitaço Olha aí Um brinde Para vocês E vou ficando Por aqui Um grande Abraço Para vocês E até mais Desejo